Fórum HSM de Gestão e Liderança 2010. Aqui ao meu lado, Tiago Zanon. Ele é diretor de recursos humanos da Sodexo Motivation Solutions, uma empresa voltada ao bem-estar do trabalhador. Ele acaba de assistir a palestra de Rosabeth Moss Cantor, que está falando sobre gestão de mudança. E a minha primeira pergunta, Tiago, é de que maneira a Sodexo está implantando a gestão de mudança? Olha, Patrícia, nas empresas hoje em dia, a mudança é a regra. Não existe mais um momento onde a gente não esteja mudando. Então, antigamente, há pouco tempo atrás, existia muito... Temos que desenvolver um projeto de gestão de mudanças, um programa para fazer alguma coisa mudar. Isso continua sendo válido, mas é muito mais constante, muito mais rápido. Na verdade, a mudança acontece todos os dias. E uma coisa que a gente busca praticar na Sodexo e que me chamou a atenção na palestra da professora Cantor foi a questão de que a mudança tem que ocorrer com um propósito, e respeitando os valores e os princípios éticos da organização. Eu acho que isso é fundamental para garantir o norte de um processo, seja ele qual for, e principalmente na questão de mudança. Então, se a gente vai, por exemplo, redesenhar um produto, ou redesenhar um caso de recursos humanos, os nossos pacotes de benefícios, a gente tem que estar pautado pelos princípios que fizeram a empresa nascer e crescer. Então, eu acho que quando a gente muda, a gente está transformando, mas a gente tem que manter o cerne do que nos fez ser quem somos, do que nos deu a nossa identidade. Eu acho que esse é o fator primordial que eu gostei muito da forma como foi exposto, e que é como a gente, nossa educação, leva essa questão de mudança, que como eu disse, é uma coisa diária. Na tua área, que é recursos humanos, quais são as principais mudanças que estão em andamento? A área de recursos humanos tem mudado bastante na sua educação. Eu diria que a gente tem caminhado para desenvolver o nosso corpo de liderança com uma forma muito mais autônoma, muito mais empowered, vou usar uma palavra, do vocabulário corporativo. E isso gera, e gerou e continua gerando uma série de choques positivos. Então, quando a gente tem um corpo gerencial, ou até supervisores, ou executivos que têm que tomar decisões, e têm o objetivo de atender bem o cliente, e tem que tomar decisões que atendam bem o cliente, essa passagem de ser um tirador de pedido, ou de ser uma pessoa que está esperando com que as ordens cheguem, para ser uma pessoa que a gente toma a decisão, e se põe na linha de frente das consequências, é uma mudança grande, e acho que é a principal pela qual a gente tem passado, e com bastante sucesso. Nosso corpo gerencial hoje está super habilitado, e muito bem capacitado para esse desafio.